A BASF tem 18 centros de pesquisa no Brasil, sendo o de Trindade, em Goiás, uma referência global. Esta é a maior estação de melhoramento genético de algodão do mundo. Em casas de vegetação como essa, são desenvolvidas novas variedades, que levam de 12 a 15 anos para entrarem no mercado. Elas recebem características de biotecnologia que asseguram produtividade e qualidade da fibra. Aqui são melhoradas as sementes FiberMax, com inserção de 4 biotecnologias de resistência a lagarta e tolerância a herbicidas. 35 novas variedades estão em desenvolvimento. No outro laboratório, a soja recebe testes de resistência de variedades, antes de ir para o campo. E cada planta recebe linhagens para produzir ao longo de 2 anos e eliminar as resistências, com testes de nematóide e ferrugem asiática. Na qualidade, são testados potencial de pureza, germinação e vigor, também simulando o campo. O que a gente costuma falar é que cada ano é um ano e que nós precisamos ter diferentes soluções para resolver esses problemas e essas dificuldades que o produtor brasileiro enfrenta. Esse é o nosso compromisso. O Brasil é um dos principais mercados para a marca no mundo. Por isso, o planejamento para a próxima década é de lançar pelo menos 30 novos produtos. Entre as tecnologias, soluções para a proteção de cultivos e novas variedades de soja e de algodão. Líderes globais da empresa anunciaram que devem ser pelo menos 30 variedades de algodão e 80 de soja, além de 28 protetores de cultivos como uma tecnologia para combate à ferrugem asiática. O desempenho biológico é muito mais forte que as moléculas anteriores. Mas o mais importante no manejo da doença é, obviamente, ter diferentes modos de ações para gerar isso tudo ao longo do ano. E aí, é primordial ter uma nova triazol também para o agricultor misturar com outros modos de ações. 70% desses lançamentos devem ocorrer até 2023. Com a aquisição dos ativos da Bayer, a Basf passou a agregar novos negócios, como sementes, por exemplo. A empresa investe 900 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento global por ano. Em 10 anos, a meta é faturar 50% a mais. Antigamente, as estratégias falavam muito mais claro dessa estratégia de herbicida, essa estratégia de soja, essa estratégia de fungicida, essa estratégia de trigo. Hoje, não. Nós falamos da estratégia pensando no sistema produtivo do agricultor. Se ele faz uma sucessão de cultivos de soja e trigo, ou soja e milho, ou de soja e algodão, nós estamos tendo o desenvolvimento dessa estratégia pensando nas necessidades que ele tem para este ciclo produtivo, olhando de forma holística as necessidades dele na propriedade e aí combinando as tecnologias para que ele tenha a melhor opção de manejo integrado para uma maior produtividade. Com o agronegócio respondendo por 22% do PIB brasileiro, a BASF observa produzir mais, com menos área e sustentabilidade, além de comunicar o agro de forma correta para a sociedade como os grandes desafios da década. Isso só é possível com a agricultura de alta tecnologia. O tema é que a agricultura é uma solução para os problemas da humanidade e da forma como ela tem sido comunicada, as pessoas entendem ser um problema. Nós brasileiros, que somos um país agro, somos todos agro, dependemos economicamente do agro, teríamos que ter muito mais orgulho do que fazemos, do que acreditar em muitas notícias que nos fazem ver um lado errado, que não é verídico.